Bom dia! Olha só, hoje eu vou fazer carne assada na panela de pressão. Então vamos aqui. Aqui eu coloco duas cebolas, bastante cebola, aqui na panela de pressão e vou dourar com óleo de coco. Você pode botar óleo comum, pode botar banho, o que você quiser. O que acontece? Ah, é muita cebola. Essa cebola, ela vai desmanchar, vai virar um creme, entendeu? É o que vai dourar a carne. Aqui a carne, eu comprei lagarto. Eu coloquei aqui alho, chimichurri, pimenta do reino, sal e alfavaca. Temperei. Aí aqui nos furinhos, você pode ver que aqui nos furinhos da carne eu furo e enfio um pouco do temperinho nela, entendeu? Agora eu vou dourar a cebola bastante tempo na panela de pressão e vou mostrando pra vocês passo a passo como que eu faço, tá bom? Ó, tô dourando. Já não tá moreninho, tá vendo? Já não tá no ponto ainda. Pronto. Olha como tá moreninho. Agora eu vou jogar a carne aqui e vou tampar. Agora, tá vendo? Coloquei aqui dentro. Agora eu vou fechar a panela de pressão. Vou botar, quando começar a ferver, dar pressão, eu vou contar dois minutos. Aí eu fico assim, ligando e desligando, igual como eu faço do frango, entendeu? Não, eu vou colocar água. Percebe que eu não vou colocar água. Desliguei, marquei um minutinho. Desliguei o fogo. Agora eu vim aqui, vou colocar um pouquinho de água quente e vou botar ela pra cozinhar mais. Pra tá... só deu aquela douradinha dela aqui na primeira vez, tá vendo? Pronto. Olha, coloquei um pouquinho de água. Agora eu vou colocar o fogo bem baixo. Não coloca fogo alto, não. Eu coloco fogo baixinho pra ir cozinhando. Aí você marca dois minutinhos, fervendo. Aí vai e desliga. E vai aí vendo como que tá ficando. Que de repente você vai colocando mais água, ver se a carne vai tá dura ou tá macia. Você vai vendo. Olha só, tá vendo? Eu fico abrindo e fechando toda hora. A carne ainda tá dura. Deixa eu enfiar aqui o garfo pra vocês verem. Ó, ainda tá dura. Aí eu vou aqui, vou colocar mais um pouquinho de água quente e vou botar pra cozinha mais um pouquinho. Olha como que tá moreninha, douradinha. Sendo que ainda está um pouquinho dura. Vou colocar mais uma vez na pressão. Sempre de um em um minutinho, tá gente? Ligando e desligando pra não queimar a carne. Prontinha. Agora a carne está macia. Deixa eu ver o papo pra vocês verem aqui. Pera aí. Ó, tá vendo? Macia. Agora eu vou colocar a batata aqui dentro da panela da carne. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aquela cebola. Cadê a colher aqui? A cebola que eu falei que você não vê. Que ela vira um creme. Deixa eu tirar uma por aqui. Aqui. Tá vendo? Ela vira um creme. A cebola desmancha toda aqui na panela. Prontinha. A minha carne assada com batata inglesa. Olha só o que acontece. Eu coloquei ela na panela de pressão, como vocês viram no vídeo. Tem gente que faz ela na panela comum e fica toda vida, colocando água. Eu não tenho paciência pra fazer a carne assada assim. Então, eu só faço assim na panela de pressão. E como eu fui mostrando no vídeo, vocês vão abrindo, fechando a panela de pressão. Pra vocês verem até o ponto que a carne vai estar macia. Tá aqui ó, macia, moreninha. Tá vendo? Aqui o molhozinho por cima. Aí eu pego também, se eu quiser também fazer o macarrão, eu faço o macarrão. Esse molhozinho aqui da carne, eu jogo no macarrão. Gente, fica também maravilhoso. Ficou uma delícia. Tá vendo como é fácil? Que eu também não sabia fazer carne assada. Eu aprendi a fazer assim. Tá vendo? Então, vocês vão lá, vão aqui no canal, dá o seu like e comenta como ficou a sua carne assada. Tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.